Termina amanhã o prazo de inscrições do programa Bolsa Atleta. A etapa é voltada para as modalidades olímpicas e paraolímpicas. As inscrições têm como base os resultados esportivos de 2012. A lista de bolsas referente aos resultados de 2011 contemplou quase 5 mil atletas em 55 modalidades. Considerado o maior programa esportivo do mundo de patrocínio individual, o Bolsa Atleta participa da formação de atletas de alto rendimento. Todos os detalhes e a ficha de inscrição estão no site do Ministério do Esporte.